Olá, um ótimo dia pra você. Quarta-feira, 10 de maio, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reúne agora pela manhã no Palácio do Jaburu com a bancada paulista do Congresso Nacional. A gente vai conversar ao vivo com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem as informações da agenda presidencial pra gente. João, bom dia. Oi, Jaime, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos assistem. Isso mesmo, Jaime, o presidente Michel Temer está reunido agora lá no Palácio do Jaburu com parlamentares da bancada paulista, lá no Congresso Nacional, incluindo aí o coordenador da bancada, deputado Luiz Lauro Filho, tudo isso em um café da manhã. Lá no Palácio do Jaburu, Jaime. A gente lembra aí que ao longo dos últimos dias e semanas o presidente Michel Temer tem realizado reuniões com parlamentares, deputados e senadores pra discutir aí a tramitação e as votações das reformas importantes que têm sido propostas pelo governo, que foram propostas pelo governo como a reforma da Previdência, que tramita lá na Câmara dos Deputados, e também a modernização da legislação trabalhista, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está sendo analisada lá no Senado Federal. Jaime, ainda na agenda do presidente, ainda pela manhã, ainda na agenda do presidente Michel Temer, por volta das 11 horas ele vai assinar o novo decreto de regularização portuária no Brasil. Esse decreto ele vai desburocratizar e flexibilizar algumas regras relacionadas à operação, concessões e arrendamentos dos portos brasileiros, também regulamentar algumas questões relacionadas com os terminais de uso privado. Entre as mudanças esperadas estão alterações aí, devem ser anunciadas então nessa cerimônia, estão alterações nas possibilidades de renovação dos contratos, nos prazos desses contratos, o que na avaliação aí do governo deve destravar investimentos e permitir aí também novos investimentos no setor portuário. Ainda na agenda do presidente Michel Temer, na parte da tarde, o presidente tem reuniões com outros parlamentares, deputados e senadores, também recebem uma audiência o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, aqui no Palácio do Planalto. Uma outra reunião com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. E já no final da tarde, Jaime, o presidente vai participar da inauguração de uma mostra que vai estar sendo realizada aqui no Palácio do Planalto. Vai até o próximo dia 31 de maio, aqui no Palácio do Planalto, é a mostra de Brasílias a Brasília. Uma mostra que vai ter aí documentos históricos do Brasil, desde o período Brasil colônio, que inclui, por exemplo, a lei, o original da lei que aboliu a escravidão no Brasil, assinada pela Princesa Isabel e outros documentos que vêm até o período mais recente da construção de Brasília. Tem muita coisa interessante aqui, viu, Jaime? Volto com você no estúdio. João Pedro Neto, com certeza, a gente vai acompanhar essa cerimônia, essa mostra no Palácio do Planalto com documentos históricos, nossa equipe vai acompanhar. Depois eu vou pessoalmente também, se você passar por aí antes, você me conta, João. Obrigado pelas informações. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, participou agora há pouco, aqui na NBR, do programa Agora Brasil, com a jornalista Carla Batier. Entre outros assuntos, o ministro falou do apoio dado a produtores rurais atingidos pela seca na região nordeste. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Eles recebem um apoio com a parte hídrica, com cisternas. Nós estamos, o presidente Michel autorizou até com recursos da repatriação, que nós colocássemos o maior volume de recursos já colocados na área do combate à seca, construindo 130 mil cisternas esse ano, o recurso suficiente para construir, para não ficar nenhuma escola do semiárido nordestino sem cisterna, sem água, sem garantia de água. Colocamos pequenos arranjos de fornecimento de água com poço, com pequenas redes para vilas, vilarejos do interior, na área rural. Enfim, há um esforço grande, cisternas inclusive para a produção, grandes cisternas para irrigar pequenas propriedades. Então há um esforço muito grande, foram 750 milhões, foi o maior valor já colocado num ano só, e o maior número de cisternas previsto. Isso é outra ação. Outra ação também é o fomento. O agricultor bem pobre, o mais pobre de todos, a faixa mais pobre, pode receber um recurso de 2.400 reais de fomento, para ele poder comprar equipamentos ou comprar até sementes melhores, para melhorar a sua produtividade, com assistência técnica. Inclusive nós bancamos assistência técnica com as ATER, as associações de técnicos no interior, técnicos na área agrícola. A Força Nacional chegou ao Rio de Janeiro, onde vai permanecer pelos próximos três meses. Os militares se unem ao contingente que já estava trabalhando de forma integrada com a Polícia Militar, para reforçar a segurança no Estado. Já chegaram aqui no Cefap, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças no Rio de Janeiro, os 300 integrantes da Força Nacional, que vão reforçar a segurança no Estado. Eles saíram de Brasília na noite desta segunda-feira em um grande comboio, e vão se juntar aos 125 militares da Força que já vêm atuando na cidade. O envio das tropas foi autorizado pelo governo federal na última semana, após uma onda de violência que tomou conta da cidade. Um conflito entre policiais militares e traficantes resultou em nove ônibus queimados, deixando a cidade em estado de atenção. Ainda esta semana, o governo do Estado e o Ministério da Justiça devem se reunir para definir as áreas de atuação do novo efetivo, que já fica de prontidão para começar a operar. O governo autorizou ainda a permanência da Força Nacional no Estado por 90 dias. Do Rio de Janeiro, Natália Mello. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.